Hora da notícia aqui na Hora Puru, a Rádio do Povo, a temperatura agora na casa é dos 12 graus, uma hora e três, hein? Uma hora e três, você ligado na sua rádio, hein? Rádio Hora Puru, de Passo Fundo. E o prefeito de Nicolau Vergueiro é encontrado morto em garagem da prefeitura, olha só. Informação Uma tragédia atingiu o município de Nicolau Vergueiro na manhã de ontem, sábado. O prefeito Evandro Carlos Diel, de 44 anos, foi encontrado morto na garagem da prefeitura. A suspeita inicial é que ele tenha tirado a própria vida, mas o fato será investigado pela Polícia Civil de Maral. Foi adiantado já pela equipe que não haviam sinais de violência no local e que ele teria, então, se enforcado. Evandro Carlos Diel era natural de Maral e formou-se pela Universidade Anhanguera. Sua vida política teve início em Nicolau Vergueiro, onde ele foi eleito vereador em 1997 e reeleito como vereador mais votado em 2001 e também em 2005. Em 2016, foi eleito para administrar o município ao lado do vice-geral do Antônio Muniz, com 57,5% dos votos válidos. Evandro deixa a esposa Rosicler Piccoli Diel e a filha Júlia Piccoli Diel. O velório foi realizado na tarde de ontem, na Câmara de Vereadores. O corpo do prefeito será cremado hoje em Passo Fundo. Com a morte de Carlos Diel, a prefeitura será assumida pelo vice, o Geraldo Antônio Muniz. Que coisa, hein? Que fato trágico lá para o município de... Vizinho aqui de Passo Fundo, né? Nicolau Vergueiro. Prefeito é encontrado morto em garagem da prefeitura. Vizinho aqui de Passo Fundo. 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 Vizinho aqui de Passo Fundo.